Acho que é bastante divertido a participação de todos, das crianças, e acho que é um assunto interessante para o curso que eu estou a tirar, portanto, de Auxiliar da Educação da Infância e da Arquitetura e da Arquitetura. Foi interessante e as crianças divertiram também, aprenderam muito, elas aprenderam e eu também aprendi. É uma maneira de entreter as crianças no convívio, não só as crianças como adultos também, porque aqui também os adultos divertiram muito, tiveram poucas crianças e adultos divertiram isso. É uma forma de entreter as pessoas quando estávamos todos juntos, não só crianças como adultos também. Portanto, eu já tinha um bocado de curiosidade sobre as pinturas faciais, faço diversos tipos de voluntariado e já tenho feito um bocado de lixo pinturas faciais, portanto, vou agora a superiores técnicas. mostrar que, por além de outras competências a nível administrativo também, você aprendeu a entreter as pessoas, a diverti-la, não só levar tudo a sério, mas também a divertir, a aprender e a brincar também, porque também os adultos brincam. Tchau! 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 Tchau!